Agora não tem mais jeito, malandro, só o pó, turma do Bafo, Copa Kaiser jogou de bola num sol da hora aqui, na Arena Kaiser hoje é, mano, palco gramadinho, tapete, não tem do que reclamar, é só bola, só bola. Turma do Bafo, já nem clímax. Um, dois, três, Bafo. Sou o pó, malandro, os guerreiros aí, velho. Um, dois, três, Bafo. Tem uma coisa que eu falei, você toma conta da sua equipe ou da sua equipe, qualquer problema de educação, a gente é toleta, fora isso, tchau. Chegou outro jogador, tira ele de lá, te leva na moral até o final, tá vendo, bom? O Brasil é seu, o Brasil é seu. Apenta o órbito, a bola tá viva na Arena Kaiser. Turma do Bafo, só o pó, Copa Kaiser 2012, mano. Vamos que vamos que a bola rola no gramado hoje. O tapete verde. Malandro, timeu, timeu, timeu. Malandro, o time só o pô Tá só o pô mesmo, não tem um reserva Só o goleirão no banco Os caras vão ter que dosar Porque mano, tá esquentando Já vi que o jogo vai ser correria Vai com a Copacáia, né meu Quer chorar, chora na cama, porque no campo É porrada e bola Vai lá, mano Toda hora da falta aí, meu, para com isso Pra fora, malandro Que chance Meu Deus, que gol o cara perdeu Mais 10 minutos de jogo aí, velho É o seguinte, o Bafô tá mais Tá com um time com mais liga Só pode tá com uns contra-ataques Mas se acertar o último passe, pode ser perigoso Mas por enquanto, bicho Tá mais Bafô Ô meu chapa, fala pra nós aí, velho Tem um cara só no banco de reserva ali, bicho É, só são, jogador machucado Aí nós tá aí sem Só com os 11 contados E o que tá no banco ainda tá machucado Mas é assim mesmo A gente vem na luta, vem da comunidade A gente vem pra ganhar E nós vai levar essa vitória hoje de qualquer jeito Com outro jogando E nós é a moa mesmo É a moa mesmo da camisa E vamos que vamos Com acima desses caras que já eram, mano É nós hoje Pode ver que nós tá dominando o jogo Quer dizer, o cara no banco ali Ele é goleiro, é lateral, é zagueiro É tudo É tudo É tudo, mas um pouco ainda E se jogarem uma camisa 10 pra você aí? Aí nós vai Eu tô com dois E o gol do Bafo, malandro! Ô, o cara falta ali O goleiro não sai na bola Que isso? Deu tudo errado essa jogada aí E segue o jogo, malandro Segue o jogo, mas O juiz do lado não vira, né? Ô, que isso? Matou a jogada com falta Ô, seu filho da puta! Côno do caralho! Tá de má fé, viu, irmão? Tá safadinha, gente Malandro, 1x0 mesmo, velho Olha só Em compensação aqui, ó Tem um time inteiro, velho Vixe Cara, 1x0 pra fome, malandro Num lance ali meio discutido ali Que parece que foi uma falta, não foi? Segue o jogo no contra-ataque ali Meu, Bafo guardou Agora 1x0 E vamos que vamos que, velho Tá correria esse jogo, hein? Tá correria! Bandeira é treta, mano Não tá pra falar com ele, não Cara, ó Na hora ali Meu, nossa, malandro Que paulada, velho Agora 2x0 pro Bafo, bicho Malandro Que paulada na gaveta, bicho Conseguiu filmar? Porra, meu Fala pra nós aí Bonito gol, hein, velho Bonito gol do cara aí Opa Meteu uma chapuletada ali Mas e aí, meu? 2x0 Os caras cresceram agora Era pra ser mais, hein, velho Os caras perderam muito gol Olha isso aqui, ó Uuuuh É, malandro O cara tirou a bandeirinha ali dos canteiros Vai ter que colocar de novo Não tem essa de tirar, não, mano Juizão é rigoroso em cima, bicho Apinta o árbitro final do primeiro tempo Turma do Bafo 2 Só o pó Zero Vamos que vamos Meu chapa Fala pra nós aí, velho Vocês estão sem nenhum reserva O cara tá machucado Parece, bicho Não sei o que aconteceu, não Os caras desistiram Parece O outro tá machucado O melhor jogador do nosso time tá machucado Apinta o árbitro A bola tá viva no segundo tempo Só o pó Bafou Agora é tudo ou nada, mano Vai, vulguinha Caralho, meu Mas o pessoal tá reclamando da falta ali no primeiro gol Foi ou não foi ter que tá aqui na mesma linha? Ah, foi nada Jogada normal E vamos fazer mais uns dois ainda no segundo tempo Foi jogada normal e contra-ataque mortal, é isso? Com certeza, o cara deu o chapéu lá, a torcida festejou, nós festejamos o gol Olha só, mano, o cara tá enfiado aqui, hein Com alegria E a rapaziada ali, ó, no aquecimento, hein Olha que beleza Outro esquema esse ano, né, Carbone? Não tem moleza Não tem moleza, não Mas não vai entrar em campo dormindo, não Já tem que entrar já preparado Passa, Nelê, passa, Nelê 2x0, hein 2x0 por uma fã, hein Tá em ritmo de festa, esse aí tá passivo Tá assim, né, mano? O quê? 2x0 Se for menos que tem, eu jogo a camisa fora Olha só, não brinca, não E ferrou ali, hein Joelho, malandro Vai levar ele aí Meu chapa Tá chocou aí, hein, velho Tá chocou, entorce-me o joelho Se Deus quiser, não vai ser nada de grave aí, meu Fica tranquilo Vai pro hospital mesmo, ó Primeiro socorro, espera aqui, velho Vamos lá Vamos ter que ir com ele lá Vamos ter que ir com ele Vai, 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 vai Avaliado É tudo nosso, o bafô, caralho Tá ligado Olha aí, ó Esse é o Gagui, o Gagui Esse é o Gagui, ó Estamos chegando Vamos chegar de novo aí Vamos dar continuação ainda Beleza, mano Vai filmar nós na final, caralho Na final Tô no jogador, não tem banco, né Porra, mano, o que aconteceu? As caras machucaram? Não vieram? Balada Ih, rapaz Eles ficaram só o pó e não vieram, né Você vê Cara cansado, né Primeiro nome aqui, só o pó Malandro, velho Vinte do segundo tempo, velho O sopó tá indo pra cima O bafô sentado na vantagem 2x0 agora, meu Sei não Vamos ver se sai um gol Ainda vai Se não, fatura liquidada E aí, fala pra nós aí, mano Só o pó, bicho Mas tem um reserva Só no banco, mano Jogadores baladeiros Foram suspeços Foram suspeços Esse aqui não vai jogar hoje Vai ali, ó Nossa, o zagueiro Nossa, o zagueiro Vai, né Meu Deus Chega aí, né Mano A gente pega a bola, velho Direto É onde o morro aqui A torcida do São Paulo Que horas, caralho É mal, é mal Os caras, é mal Mas vai ter que pagar, mano Porque... Empresário aí, malandro Tem que pagar Tem que pagar Se precisar, já pago pra você Tem que pagar Tem que pagar A pinta é um árbitro Final de jogo Pó, fô, dois Só o pó zero Vamos que vamos O meu chapa Cara, seu tornozinho Parece ser uma batata, velho O que aconteceu aí, mano? Torção no outro jogo Torção no outro jogo aí Só você no banco Se tivesse que entrar, mano Não ia entrar Ia ficar com a menos Vixe, Maria Só pra dar força mesmo Só pra dar força moral Mas teve como Porra, mas o São Paulo No segundo tempo Jogou melhor que no primeiro, hein Jogou melhor Mas faltou um pouquinho De vontade também, né Dá pra ver, né E agora segue o jogo A bola rola E vai que vai Valeu, velho Boa sorte pra vocês aí Meu chapa 2x0 2x0 Se Deus quiser arrumar o título Se Deus quiser Agora a cervejinha tá liberada Ah, tem que ter, né Tem que ter que jogar a cerveja É complicado Bom, né, velho Aô, essa lua tá boa pra tomar Eita, nós Boa sorte Valeu Obrigado aí, valeu E é isso aí, rapaziada Nos despedimos aqui da Arena Kaiser Tapetão gramado Uma beleza, mano Turma do Bafô 2 Só o pó 0 Só o pó com todas as dificuldades aí Foi guerreiro, maluco Lutou Sem banco Que tava no banco Tava machucado E o Bafô, meu Fez o resultado no primeiro tempo No segundo só administrou Segue o jogo, né Vale, já vamos que vamos Camarão Carbone Faca nos dentes Segue nos olhos Camarão na mão Até o próximo jogo Sei lá onde É nóis Shhh 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 Tchau